salve rapaziada começando mais um vídeo aqui pra vocês e antes de ensinar vocês como extrair os arquivos gostaria muito de pedir para que você deixasse seu like se inscrevesse no canal se puder compartilhar o vídeo beleza e isso vai me ajudar muito e vai me incentivar a trazer mais vídeos assim pra vocês beleza então é isso rapaziada eu vou ensinar agora pra vocês ver como que extrai e é isso tamo junto é nóis e aí